Antes de começar, eu quero falar que Deus escolheu a melhor pessoa do mundo pra ser minha mãe. Você não é sua mãe, né? É, pra mim eu só sou. E esse vídeo tentando retribuir um pouco do carinho e amor que essa baixinha de 1,53m de altura deixa por onde ela passa. A alegria que essa mulher transmite, mano. Vocês não tem noção. Ela é aquela pessoa que, tipo, apesar de tudo, mano, tudo mesmo, você nunca vai ver ela batida nem triste. Quando tem um problema que te machuca, ela prefere passar calada do que te trazer preocupações. Agora, quando é você que tem um problema, meu amigo, essa mulher se multiplica só pra te ajudar. Efeitos? Quem não tem? Ninguém é perfeito, mas olha, faltou pouco com meus pais sempre. Já passamos por tanta coisa, né, mãe? Que só nessa frase a cabeça já turbina de lembranças e superações. É, e hoje estamos aqui, sendo um exemplo de melhor família do mundo. Aprendemos com vocês a sermos mais pacientes, fortes e amorosos. Por conta disso, somos mais do que parentes. Somos amigos, somos família. Todos nós agradecemos pelas lições, as broncas. De vez em quando uma chinelada, né? É, menos o outro, porque ele não apanha. Mas sempre ensinando que a comunicação é o melhor jeito de resolver as coisas. E quando estamos reunidos, que a gente sabe o verdadeiro significado da palavra felicidade. Eu decidi gravar essa surpresa de última hora pro canal, mano. Não se sente, por favor, não me batem. Mas esse começo é uns dias depois da surpresa mais linda pra mulher mais linda desse mundo. A nossa mãe, mãe, mãe. Então saiba que te amamos tanto que a gente não sabe nem explicar. Nossa, a gente precisa explicar, parça. Claro, cara. O verbo eu explico, tu explicas. Voz expliquenses. Que vocês ocupam um grande espaço no nosso coração. É, a da Lorena nem tanto assim, né? Porque a da Lorena só tem gordura ali, né? Então... É, verdade. Aproveite essa nova fase, mãe. A fase dos quarentão. Nosso bem. E que todos que participaram desse vídeo, um imenso obrigado, mano. Por nos ajudar a realizar o sonho da nossa rainha. E mais um imenso obrigado a vocês, mano. Que nos assistem, que nos acompanham. E graças ao canal, as palhaçadas, as luzes duras que eu trago pra vocês aqui nesse canal. Faz da nossa casa um ambiente muito mais legal e divertido de ficar. E o que nos deixa mais felizes ainda, mano, é saber que a gente leva essa felicidade que a gente sente pra vocês. Então fique com essa surpresa e tente não se emocionar. A gente amamos, mãe. A gente amamos, mãe. Fica com a surpresa. Gente, tô preparado já pra festa da surpresa da minha mãe? Ela não sabe. Eu tô gritando aqui fora. Vai que ela chega aqui do nada e ouve. Aí, ferrou. Tem uns minutinhos só pra minha mãe chegar, galera. Aí, a gente, como filhos educados, vamos esperar a nossa mãe aqui fora, né? Porque somos muitos bonzinhos com a nossa mamãe. E aí, o plano vai ser o quê? Ela vai chegar e eu vou falar pra ela assim, mãe, sei que não veio ninguém aqui, mas nós somos a festa pra você. Mas não fica triste não, mãe, porque você tem seus filhos, seus filhos lindos. Veio muita gente, muitas amigas da minha mãe, então tenho certeza que ela vai ficar muito feliz com decoração, bolo, com várias coisas aqui, mano. Então vai ser muito top. Agora é só esperar ela chegar e eu fingi que eu tô vivendo aquela vida aqui, assim, ó. Fingi de morto aqui, assim, ó. Ai, eu tô tão ansiosa, gente. Ai, você é ansiosa, Lorena. Gente, 40 anos. 40 anos é anos, hein? Mãe tá velhinha já, tio. Tadinha. Gente, minha velhinha tá chegando. Olha lá, minha velhinha chegando lá, ó. Olha lá, olha lá, olha lá, ó. 40 anos, gente. 40 anos de muita gordura. Ah, me deu parabéns, né? Olha lá. Ah, parabéns, mãe. Ai, você vai pegando no colo, pessoal. Não aguento, agora tem que ser apanhado no colo. Ai, tu me não aguento. Beleza, não dá parabéns para os outros. Não sei também, gente. Só por favor, parabéns e abraço, assim, ó. Feliz aniversário, você é velhinha da minha vida. Eu te amo. Feliz aniversário, você é velhinha da minha vida. Eu te amo. Ai, gente, 40 anos, tá velhinha já, tadinha. Ela cabelando branco já. Tadinha, tadinha, tá careca. Tá caduque. Não, não mostra não. Tadinha, tadinha. Te amo. Também te amo. Então, mãe, no vídeo, você tem que fazer 40 desafios. Porque é seu aniversário. Cada desafio com um ano de idade. 40 desafios? Você vai fazer comigo? É, até a noite. Ah, mas não fala ali, tem que ser eu fazer com você. Por que você vai fazer comigo, sendo que o aniversário é meu? Então, porque... Mãe, mãe. Porque o canal é meu. O aniversário é seu, o canal é meu. Tadinha, você tá postando a perna na pessoa errada, Tadinha. Não, mãe, eu sinto muito. Já era, mas há 40 desafios e eu vou escolher os desafios. Tá bom, vamos ver. Então, já era. Nossa! Que chique! Muito gostoso. Amém! Até você, Pedro! Veio todo mundo a bagunça! Nossa, eu nunca tive isso na minha vida! Que bonitinha! Música Descursa! Descursa! Então vai, descursa! 40 anos, chegou! Quarentão! Eu vou chegar mais 40 anos! Os cabelos da cama e o jovem bem bem! O que é o 40 anos? Eu também sou vocês! Ah, deve ser o seu cabelo! Eu desci o seu cabelo Eu desci o meu coração É o seu Eu acho que hoje É o segundo dia mais lindo da minha vida Assim, o meu foi quando o seu Eu nasci! Quando eu nasci! Com certeza Vamos dar o crédito aqui Ô gente, a mãe que fala Que dia mais feliz é quando o filho tá Mentira, viu? Tá falando com o resto de dois O filho que sai louco Tira isso daqui! Vai pra lá! Eu não tenho nem palavras pra agradecer vocês Tá? Que a benção de Deus seja sobre cada um Amém! Que Deus abençoou na gente A gente tem tudo A benção de Deus seja sobre cada um Amém! Que o Senhor possa pagar Eu nunca vou pagar Amém! Eu nunca vou pagar Tira ainda pegar sete! É assim! É assim! Eu morro! A gente também joga muito! É nóis! Mãe, quero dizer que você é a pessoa mais importante do mundo A pessoa mais incrível desse planeta Terra Eu sou grata por todas as coisas que você tem feito Grata por tudo que você tem nos ensinado A cada um de nós Grata por tudo que você tem falado E hoje a gente é aquilo que você ensinou Só quero que você saiba que você é uma pessoa incrível Uma pessoa que nos inspira cada vez mais E a gente vai levar pra sempre nossos corações Eu te amo muito! A gente te ama muito! Você é tudo pra gente! Eu te amo! Mãe! Eu sei que o vídeo não vai demonstrar tudo que eu consigo por você Mas só que saiba que eu te amo muito E que a gente... Você é minha mãe, minha terra E você é minha irmã em Cristo E eu sou grata por tudo que Deus tem feito Que só Ele sabe tudo que você me ajudou nessa terra E que você, meu pai, não poderia ter criado filhos melhores do que a gente Só quero que saiba, meu boi, que no fundo do coração eu te amo muito, muito mesmo E desculpe por tudo que eu fiz, tá? Eu vou me desculpar no vídeo já Pra depois você me perdoar Eu te amo, mãe Oi, mãe Mãe, eu não sei usar muitas palavras Mas nenhuma palavra consegue descrever o que eu sinto por você Eu sei que eu sou pequenininho E que eu fico muito no celular Mas eu te amo tanto que você não faz nem ideia Eu sei que você fica brava comigo Mas mãe, não é culpa minha Mas eu só queria que você fosse imortal Pra mim te amar eternamente Então é isso, mãe Eu quero que você aproveite muito o seu dia Eu te amo muito 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 Legenda Adriana Zanotto